Olá, meus queridos! Vamos para mais uma notícia do nosso canal Fofocando de Tudo. Jaqueline fala sobre Nádia e diz que ela não é mulher suficiente para conversar. E ela diz, maldita hora que eu fui ouvir o Igor e carregar uma mudice dessa no meu carro. Ela ainda fala também que Nádia é falsa, junto com Raquel, que também afirma que ela é falsa por ter negado que conversava de jogo com ela, sendo que realmente falava. Raquel Jaqueline fala que Nádia é falsa e se faz de vítima. Ela faz isso para que outras pessoas pegam o controle e ela pareça uma vítima e uma pessoa indefesa. Ela não tem nada para oferecer. E Jaqueline diz, quem é queimada é ela, que não consegue trabalhar é ela. E aí pessoal, o que é que vocês acharam de Jaqueline e Raquel detonar Nádia? Deixe seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal e também ativar o sininho. Valeu e até o próximo vídeo! Essa foi mais uma notícia do canal Fofocando de Tudo. E aí gente, o que vocês acharam dessa notícia? Deixe aí a opinião de vocês no comentário. Deixe aquele like e ativa o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos e ficar por dentro de todas as notícias dos famosos. E até a próxima! Tchau!